Aô ciganos do Brasil inteiro, aqui quem fala com vocês é o Marcos e Matheus Eu quero dedicar essa canção a ciganada de Piauí, Mato Grosso do Sul, Goiás, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, Rio de Janeiro Um abraço do Marcos e Matheus, vocês que cantem aí, que mantém a cultura de pé aí Nossos amigos de Trindade, nossos amigos lá de Jacotinho, nossos amigos Celso Vinícius Um abraço pra você aí meu patrão velho Segura aí compadre Rodinho, essa canção é apaixonada demais menino Deixa cair Marquinhos Cigão Eu sei que te amei demais E dei minha vida Vou dar pra você Você me deixou sozinho Sem mundo na vida Sem unir Sem você Minha Deusa do amor Minha luz, minha fron Sem você Pagando sem ter Pagando sem ter onde ir Sem nem o resino Lavando o cadastro Em tudo em que olho Me lembra você Das juras de amor Que olhando em meus olhos Você jurou Você mentiu Você mentiu Você não me amou Você simplesmente deixou Lembrança saudável Lembrança saudável E dor Perindo meu coração Eu sei Eu sei Que eu te amei Que eu te amei demais Eu dei minha vida Toda pra você 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 me deixou sozinho Você me deixou sozinho Minha luz, minha flor, sem você Vagando sem ter onde ir Sem nenhum destino na madrugada fria Em tudo em que olho me lembra você Das juras de amor Que olhando em meus olhos você jurou Você mentiu, você não me amou Você simplesmente deixou Saudança, saudade e dor Perdi no meu coração